A Paula tinha uma planta lindíssima. A planta começou a germinar dois dias antes de a Paula a ter comprado. E ela teve-a durante 98 dias antes que a planta morresse. Na sua altura máxima, a planta tinha 30 centímetros de altura. Muito bem. Seja HT igual à altura H da planta, da Paula, medida em centímetros. T dias a partir do momento em que ela a comprou. Que conjunto de números é mais apropriado para o domínio da função? Eles dizem-nos que ou são números inteiros ou são números reais. Então, apenas temos de nos lembrar. O domínio de uma função é o conjunto dos objetos para o qual a função está definida. E os objetos? Isto aqui é T e representa os dias. E se colocar T, o número de dias na função H, terei como resultado a altura da planta. Então, vamos pensar nisto. Em primeiro lugar, podem dizer zero dias, um dia, dois dias e podem estar tentados a dizer inteiros. Mas, por que não pensar em um dia e meio ou 3,175 dias? Então, não vejo nenhuma razão, não há razão, para não serem um conjunto de números reais. Porque podem pensar em, digamos, no dia 97,99. Então, eu diria números reais. E vamos ver. Defino o intervalo do domínio. Então, T, vamos ver. O T pode ser definido até dois dias antes de ela ter comprado a planta. Então, diria que T pode ser igual a menos 2. Ou qualquer outro valor, até aos 98 dias. E T poderia ser igual a menos 2. Isso seria dois dias antes de ela ter comprado a planta. E tão alto como 98. Então, vamos pensar nisto. O intervalo iria incluir, iria incluir o menos 2, iria incluir o ponto mais baixo. É por isso que estou a utilizar este parênteses reto, virado para dentro do intervalo. Se quisesse que T fosse maior que, não maior ou igual que, usaria este outro parênteses reto, mas virado para fora do intervalo. Mas, tendo em conta que T poderia ser igual a menos 2, vou usar este parênteses reto, virado para dentro. E, na altura final, é 98. E vamos também incluir o 98. Então, também vou pôr aqui o parênteses reto, virado para dentro do intervalo. Então, T pertence ao conjunto dos números reais que estão neste intervalo aqui. Então, T, T poderia ser menos 2. O melhor é dizer que menos 2 será menor ou igual a T, que será menor ou igual a 98. Vamos verificar a nossa resposta. E acertamos.